Música Responda de pronto. O que é possível fazer com mais de um bilhão de reais? Um novo governo? Uma nova gestão? Elegeu uma governadora? Reverte índices de desaprovação? Tudo isso em um grande pacote. É isso mesmo que a governadora Rosalba Ciarline e seus auxiliares e aliados esperam. Afinal de contas, o governo do estado conseguiu a liberação, a autorização do senado para o empréstimo de 540 milhões de dólares. Isso quer dizer mais de um bilhão de reais. A expectativa da governadora e dos seus aliados políticos é que com a chegada desse dinheiro e consequentemente com as obras que serão empreendidas com ele, a governadora consiga reverter os índices de desaprovação e com isso captar eleitoralmente os reflexos dos recursos e das obras feitas. O detalhe de tudo isso ou o entrave para tudo isso? O tempo. Daqui a menos de um ano, as convenções já terão ocorrido e a eleição, o processo eleitoral de fato já estará deflagrado. A governadora Rosalba Ciarline será a candidata à reeleição. Eu acredito que ela vai ser de fato. Mas qual o efeito dos 540 milhões de dólares conseguidos agora? Há muito pouco tempo para a governadora aplicar esses recursos e mostrar a olhos nus e para a população as obras que pretende colocar ou o novo cenário que pretende pôr no estado do Rio Grande do Norte. O senador José Agrippino Maia, principal aliado da governadora, em entrevista, chegou a dizer que os 540 milhões de dólares significavam uma grande mudança no Rio Grande do Norte. De fato, mais de um bilhão de reais investidos, executados em solo potiguar, certamente trará uma grande mudança. Ou, se for planejado e projetado como a população espera e deseja, trará uma nova visão, um novo cenário, quem sabe até, uma nova vida para o sofrido povo potiguar. Mas o que a governadora Rosalba, ela tem nesse momento de foco, é não apenas o olhar administrativo sobre o que fará com esses 540 milhões de dólares. O olhar dela também é político e eleitoral. Rosalba Ciarline espera que esse um bilhão de reais traga, na verdade, o poder e o efeito, que seja feito de um milagre. Um milagre eleitoral que possa não apenas viabilizar a reeleição, mas levá-la a ganhar a campanha.